Fala galera ligada no canal GBC que aqui vai ser mais um vídeo para vocês O vídeo de hoje vai ser como colocar qualquer foto na arte do canal Sempre tem aquele negócio chato que você quer vir aqui e colocar aquela foto marota Cadê? Deixa eu dar uma demonstração Você vem, você quer colocar sua foto aqui? Esperar um pouco Eita Sua foto é muito pequena Daí é irrita né pessoal Eu achei um método muito fácil Achei não né, eu aprendi também O que vocês fazem? Vamos lá Vocês pegam a foto que vocês querem Vocês vem aqui Clique com o botão direito e esquerdo O botão das opções É em editar Aí Eu vou Se vocês quiserem vocês diminuem aqui Aí vocês colocam É 2560 2660 2660 Deixa eu confirmar certo aí mesmo É E 1440 de largura Bora lá 1440 Aqui é mais ou menos aqui Aqui, certo Vai botar bugado Nossa Tá Não Tá muito pequeno né pessoal Deixa eu aumentar essa bagaça aqui Aí pessoal E vocês Arrumaram aqui ó Enquanto vocês fizeram isso Vocês Salvam Se vocês quiserem dar uma cor aí Depois Vai salvar como Vai salvar assim Aí vocês vêm aqui ó Na área de trabalho Vê se tá aqui mesmo A foto tá aqui Essa daqui ó Aí vocês vêm aqui Se ele for A área de trabalho Peguei a foto Que vocês escolheram E foi É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Pra ajudar a gente É É Eu queria dar um recado aí Pra vocês Eu não vou Selecionar Porque eu já tenho uma arte aqui Ela foi a melhorzinha É Então Eu tenho Um recado pra dar pra vocês Pra vocês passarem lá no canal Do FimJV É Ele é meu primo E ele tá começando Mas ele já começou No Mário Very Hard Tá ligado Muito louco É Espero que vocês gostem Vou dar um Vou mostrar um pouquinho Do vídeo desse Pra vocês verem Vou pular um pouco aqui Epa Missy alertou Você tem uma maneira de bugar Youtube Youtube Perdoe-me Vou colocar você Vídeo pra vocês Vídeo pra vocês No nosso canal Estamos aqui pra gravar mais um vídeo E vamos gravar Então vamos lá Aqui Jogando no PicSky E galera Eu tô com uma Eu tô com uma Eu tô com uma Como que eu falo Uma textura Nova Que é do É do É do CSGO É bem Zica mano Porque É hard É hard Mano É zica zica É zica da baladinha Mano A gente chega recrebrando Nossa Mas não veio nenhuma espada Nossa Veio logo o maçã do capiranga Pra parar de ser idiota Pô Você é burro Mano eu vim com muita coisa Isso é louco Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixar aquele like lá E pessoal Por recompensar Todos esses dias Que eu não Que eu não postei vídeo Eu vou postar dois Que é esse E é como baixar música sem programas Espero que vocês tenham gostado Deixar aquele like maroto lá Pra ajudar nós É Deixa o seu like Favorito Se inscreva Seus favoritos De novo Compartilhe Mostra pros seus amigos Pra divulgar o canal É isso galera Espero que vocês tenham gostado Falou Até a próxima Uh